Muito bem, outra coisa que vai definir a sua forma de estudar, do seu jeito de estudar, são as metas que você vai ter que estabelecer. Talvez pessoas diferentes tenham metas diferentes. Pessoas diferentes podem ter metas diferentes para alcançar a mesma coisa. Então, metas, metas. Vou usar de novo o exemplo aqui para ficar mais claro, da minha filha e da Maria. Tá bom? A minha filha está aqui em cima. E a Maria está aqui embaixo. Eu fiz essa diferença de tamanho porque a minha filha tem só 14 anos. E a Maria tem 24 anos. 10 anos mais velha. E a meta das duas qual que é? Alcançar, ser aprovada no Instituto Rio Branco. Certo? Só que elas estão em momentos diferentes. Hoje nós estamos aqui em 2017. Tá? A minha filha tem 8 anos para se preparar. A Maria quer passar em 2018. Nós estamos em 2017, ela quer passar em 2018. E a minha filha vai passar quando? Em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Tá? Em 2025. Elas vão se organizar para a mesma coisa, mas elas têm perfis diferentes. A minha filha tem, sei lá, uma inteligência linguística. Bastante boa. A Maria tem uma inteligência, a Maria tem uma inteligência mais lógica. Mais lógica, mais matemática. Tá? Bom, ela também é um pouco artista. O que eu estou inventando? A Maria não existe, só na minha cabeça. E aqui ela quer passar dentro de um ano. Muito bem. As metas aqui serão diferentes. A minha filha pode estudar uma hora por semana. Uma hora por semana. A Maria vai ter que estudar pelo menos umas 20 horas por semana. Pelo menos umas 20 horas por semana. Aqui, talvez, 20 horas por semana, vão ser 4 horas. Talvez 4 horas por dia. Se ela quiser descansar nos fins de semana. E assim vai. Então, a minha filha aqui pode colocar um livro por mês. A Maria vai ter que colocar um livro por semana. Então, olha só, um livro por semana. Aqui, em um ano, ela terá lido 52 livros. Minha filha, em 8 anos, 8 vezes 12, dá 96 livros. Olha só que beleza. É quase, quase o dobro. Tá? Então, é muito importante que você consiga estabelecer metas, porque as metas serão diferentes. E a teoria que nós utilizamos para definir as metas são as chamadas smart metas. Que você também pode aprender lá no nosso curso como estudar. São as metas específicas, as metas mensuráveis, alcançáveis, relevantes e que são postas no tempo. Que são postas no tempo. Metas temporizadas. Sonho sem meta é só um sonho. Sonho com meta é um projeto factível, realizável. Então, as metas têm que ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporizadas. Postas no tempo. É em função do seu perfil, da sua situação, da sua condição, que você vai estabelecer metas diferentes para alcançar uma coisa que pode ser conquistada por pessoas distintas, de formas distintas. É por isso que eu falo que aqueles que erram, aqueles que estudam errado, estudam errado do mesmo jeito. E você vai ter que encontrar o seu jeito pessoal, o seu jeito próprio de estudar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim, você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E, além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.